Oi gente, aqui quem tá falando é a Fabiola da Banda Cilada Quero dizer que tô fechando no coelho Eu pedi aos deuses pra trazer você Trazer você de volta pra mim Eu chorei tão alto que a dor escutou E teve pena de mim Eu tentei seguir outros caminhos Mas nada disso adiantou Eu tentei enganar o meu corpo Mas o meu coração não deixou Por mais que eu não queira Você que de mim não sai, de mim não sai Já tentei todas as maneiras Mas você de mim não sai, não Eu te amo e te odeio, sou o capoto Eu mito pra todos, mas na verdade é que Por mais que eu não queira, você que de mim não sai, não Eu pedi aos deuses pra trazer você Trazer você de volta pra mim Eu chorei tão alto que a dor escutou E teve pena de mim Eu tentei seguir outros caminhos Mas nada disso adiantou, mas nada disso adiantou Eu tentei enganar o meu corpo Mas o meu coração não deixou Por mais que eu não queira, você que de mim não sai, não Eu te amo e te odeio, sou o capoto Eu te amo e te odeio, sou o capoto Eu te amo e te odeio, sou o capoto Eu te amo e te odeio, sou o capoto Aprenda a respeitar Eu te amo e 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 te